Professor Elson 50, prefeito, vice Lino Pérez. Governar é dialogar, é ouvir de verdade e fazer juntos para fazer melhor. É planejar de forma participativa, envolvendo todas as pessoas em todos os bairros. Porque é ali, na sua casa, na sua rua, no seu trabalho e na sua escola, nesses espaços de convívio e experiências que a vida acontece, que os sonhos são sonhados. Governar é definir prioridades, assim como fazemos em nossas casas. É fazer antes o que é mais importante. É fazer o que deve ser feito para mudar para melhor a vida das pessoas, da maioria das pessoas. Governar é distribuir. Fazer com que a riqueza que todos nós construímos para a cidade chegue igualmente para todas as pessoas. Sem excluir ninguém, sem privilegiar ninguém. É levar a prefeitura a todos os bairros e de lá trazer a participação ativa de cada cidadã e cidadão. Governar é escolher onde fazer os investimentos e aqui não há lugar para dúvidas. Vamos priorizar as regiões e as pessoas que mais precisam do trabalho da prefeitura. Governar é cuidar. É ter empatia. É trabalhar respeitando os diferentes e reduzindo as diferenças. É olhar para o todo, sem desconsiderar as individualidades. É assim que vamos governar Floripa. Sou Lino Pérez, professor da Universidade Federal, vereador e candidato a vice-prefeito. Sou Elson Pereira, professor da UFSC, candidato a prefeito para juntos fazermos a Floripa de toda a nossa gente. Ele é um homem de coragem, de palavra, de valor. Escolheu ficar com o povo, escolheu trabalhador. Na Floripa do meu sonho tem lugar para toda a gente. Toda raça, todo credo, para o igual, para o diferente. Elson 50, prefeito é Elson 50. Bem na boa, não inventa Floripa, sabe o que quer. Elson 50, prefeito é Elson.